Cada pessoa vai ter um objetivo principal, ó, quero correr. O meu objetivo é fazer a maratona de 10K, então como eu conseguiria organizar isso? O meu objetivo é conseguir fazer meus jogos bem do ranking que eu participo. Então hoje mesmo foi eu conseguir vencer um jogo difícil, um cara bem complicado. O físico, você chegou, normalmente acontece, os caras caem de rendimento e eu consigo manter e até subir o meu rendimento durante o jogo. Isso é graças a essa questão dos treinos, o que você tem me orientado, então a dor frutinha no ombro atrapalhava a saca, atrapalhava o movimento, diminuiu. Tudo isso está ajudando demais essa questão de você organizar o seu treino para o objetivo que você tem. É assim, priorizar o treinamento do André não é muito difícil? Porque é um cara constante, então é isso, é importante. A gente não precisa fazer uma tabelinha que ele tem que ticar lá, tudo que ele vai fazer na semana. Então treino dia a dia, a gente não precisou fazer isso. Porque o André é um cara consciente naquilo que ele tem como objetivo. Então não fica difícil a gente conduzir aquilo que a gente quer alcançar com ele. Dentro disso, o nosso principal objetivo com o André não era melhorar o desempenho cardioscular dele, porque desempenho cardioscular é um cara regular, então está sempre ele trabalhando para isso. Até por isso ele consegue alcançar um limiar, um limiar dentro do jogo, em relação ao esforço dele. Então não é um cara que se sente muito cansado depois de 20 minutos de treino, 30 minutos de treino. Então é um cara que mantém esse limiar. Dentro disso, nossa periodização para ele, principalmente, tem que ser o objetivo de ele não lesionar. Manter essa regularidade. Você quer chegar além disso? Você quer competir em um ATP? Não vai competir em um ATP agora. Então já está velho com isso. É um IDF no futuro que eu quero. Já está velho com isso. Não, um IDF dá, porque o objetivo é ser, pelo menos, ficar entre os 10 do mundo para tentar. Isso aí já está bom. Isso aí já está. Aí dá. Aí não tem jeito que vai ficar muito bom. Então, dentro disso, manter a regularidade dele. A gente tem que colocar alguns treinos que vão melhorar o gesto esportivo dele, ou seja, afunelar a técnica dele. E para isso, é muito importante o fisioterapeuta ter um trabalho multidisciplinar ali e conhecer muito bem o esporte que o paciente vai jogar, que o paciente vai praticar. Então, é um paciente, é um corredor, é um, sei lá, fisiculturista. Não vai trabalhar só com o fisioterapeuta, obviamente. Mas, dentro disso, um jogador de futebol, vão lesionar, manter a melhora da condição cardiovascular, para evitar que esse cara se lesione. Então, se ele fazer qualquer tipo de lesão, tiver que ficar um tempo parado, além de mexer totalmente com o psicológico dele, né? Mexer totalmente com o psicológico, a gente ainda vai ter uma regressão na condição cardiovascular. E, então, a gente não pode chegar a esse ponto.